Ô Luquimiu, tô aqui na sua telinha! É, não, não vamos começar o vídeo assim hoje não, porque eu não sou o Faustinho. Mas família, cá estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft pra vocês. E hoje vamos fazer o seguinte, vamos conhecer o novo mob do Minecraft. Então, nós temos uma missão básica pra fazer. Ó, oi, venha me conhecer de pertinho. Quem que tá me convidando pra conhecer de pertinho? Crush? És tu? Não, 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 galera, não, não. E olha só os equipamentos que nós temos aqui. Era pra eu estar com o meu querido amigo, Iago Mana, mas ele tá sem energia. Poderia ter chamado JazzGhost, mas ele tá trabalhando. Poderia ter chamado Pedro de BR, mas ele tá dormindo. Afinal, eu estou sozinho! Oh my God! Mano, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, GG, Easy Peasy, Lemus Quiz, como diz Diabota. Então, deixa eu me equipar aqui. Eu não sei se... Não, espera aí. Eu quero aqui. Mano, eu nem sei se eu vou ter XP pra isso. Não, um breaking... Não, um breaking é pra machado. Beleza. Agora aqui, ó. Mano, certinho! Certinho! Juro! Não foi combinado isso! Cê tá louco, boizão brabo do norte! Mano, eu tô com muito medo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Esses blocos aqui eu consigo pegar? Com certeza não. Mano, tá muito escuro, velho. Meu Deus! Opa! Morcego, não me assusta, desgranha! Vou pegar essas lágrimas aqui, porque pode ser útil. Mano, o bagulho ali tá mexendo, tio. Mano, o bagulho mexe! Sai, boizão! Eu tô assustado, mano. Mano, tem que andar... Será que tem que andar assim? Tô muito... Mano, eu tô muito no cagaço, velho. Que que é isso? Mano, ficou tudo escuro, boizão! Véi, as calças, a mela... Mela tudo, mano. Desgranha. Olha, olha! Ah, só fez barulho. Não fez nada. Não, 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 não. Mano, mano, mano! Mano, eu vou dar um socão naquele negócio, velho. Eu tô ficando muito pito. Aqui, ó. Ai, Jesus! Mano! Só mais um. O que tá acontecendo, velho? Vou ver aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, boizão! Mano, tá escuro, boizão. É. Mano. Olha lá! Calteirei o boizão! Fala pra você, aprendi isso sabe com quem? Pedro de Bière! Mano. Calteirei. Olha isso, mano. Não morre, velho. Coloca a menor tocha aqui pra iluminhar você. Ui! Brabo! Mano, não morre! Vai! Sai! Daí! Boizinho! Brabo! Sai! Daí! Boizinho! Brabo! Mano, não morre! Não morre! É imortal! Você imagina matar esse monstro correndo atrás de você! Mano, eu queria ver ele de mais perto, velho. Não, não morre! Mano, esse daqui tá... Tá normal, mano. Morreu! O que ele me deu? Merda nenhuma! Mano, pera aí. Eu vou chegar aqui. Ui! Assustou! Assustou! Calma, né? Onde que era a minha... Aqui, minha toca, minha toca. Véi! Você tá louco, mano? Qual a necessidade disso? Tá, vou salvar o spawn point aqui. E vou pra guerra, né? Eu vou atrás do baile, atrás do meu amigão. Deixa eu ver o que é esse daqui. Não, 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 não! Olha lá, olha lá! Levantou. Eu queria testar o negócio. Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, ele... Tá esc... Ui! Vou pegar uma tocha dessa. Ó, tem uma tocha. Ui! Cadê ele? Cadê ele? Opa! Eita! Ah! Olha só! Não faz nada! Mano, tá vendo? É bonzinho! Aqui, ó! Três cabeças aqui, ó! Vai, boijão! Agora, como que eu saio daqui? Não vai morrer, mano. Vai demorar 50 dias. 50 dias. Amém, Jesus! E não dá nada. Mano, ele não dropa nada. Será que esse monstro vai dropar e a gente não tem comida? Agora, eu queria testar o Speed dele, mano. Ver o quanto ele corre. Quer ver? Mano. Speed Settings. Já tá no Brightness. Mano, já tá aqui, né? Já tá no bom aqui, né? Já. Quebra, 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 quebra. Ui! Mano, agora certeza que eu vou cair, mano. Ai! Mano, onde que eu caio? Tá tudo escuro, velho. Mano, tá tudo escuro, não dá pra ver nada. Mano, pra que isso, velho? É jogo de terror, mano. Ah, que susto! Mano... Pra que isso, mano? Pra que isso, Minecraft? Não tem necessidade, mano. Nossa, meu coração tá batendo forte, velho. Nossa, velho. Uh! Deu até calorão. Você tá doido. Ai, ai. É. Mas, família, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei. Um beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau! Uau!